Em 2019, várias ações marcaram a campanha Maio Amarelo em Santenês, organizada pela Nona Ciretran, que atende 26 municípios da região. Nessa aqui, por exemplo, foi realizada uma blitz educativa em parceria com a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Rodoviária Federal. Houve também palestras em escolas e empresas, com o objetivo de chamar a atenção dos condutores para um trânsito mais seguro. As ações foram blitz educativas, palestras em escolas para as diversas séries, palestras institucionais e participações em mídias, em rádio, televisão, buscando atingir o maior número de pessoas possível. Já neste ano, por conta da pandemia de Covid-19, a campanha está sendo feita por meio das mídias digitais. A campanha do Maio Amarelo este ano será realizada através das mídias digitais, por meio das páginas nas redes sociais. Este é o meio com que as autoridades de trânsito, os órgãos de defesa da vida, encontraram para levar os conhecimentos da redução de acidentes de trânsito para todas as pessoas, inclusive pensando também na redução da ocupação dos leitos de hospitais. Entre os alertas divulgados estão orientações para os motociclistas, como essa que pede a utilização da viseira, e essa outra voltada para os que trabalham no serviço de delivery. Há também instruções para que os caminhoneiros não excedam os próprios limites e até informações para que todos tomem medidas de proteção contra o coronavírus. E assim está sendo realizada mais uma edição do Maio Amarelo. As pessoas podem acompanhar e ter acesso a todo o material da campanha através das páginas das redes sociais da Nuna Seretran, no Instagram, no Facebook, no site do DETRAN, nos sites das entidades e órgãos de defesa da vida, com o intuito principal de salvar vidas através da redução de acidentes do trânsito. Obrigado. Obrigado.